Mivaldo Félix, de 44 anos, foi encontrado morto com um tiro na cabeça na madrugada de hoje. O corpo estava na BR-2002, próximo ao Porto Seco, no anel viário de Campo Grande, na região do bairro Lagiado. Uma equipe do batalhão de choque foi até o local, junto com a equipe do grupo de operações e investigações, o GOI, e preservou a cena do crime até a chegada da polícia científica e da polícia civil. O homem foi encontrado próximo a um veículo branco, com um tiro na cabeça, bem próximo ao ouvido do lado direito. Os pertences pessoais da vítima, como celular, carteira, aliança, chave, controle de portão e chave do veículo, estavam no local. O caso é investigado, ou seja, se nada foi levado, praticamente é descartada a possibilidade de latrocínio, que seria o roubo seguido de morte. Possivelmente, possivelmente um acerto de contas, um acerto de contas direto na cabeça, com apenas um tiro. Provavelmente, aquele disparo a queima-roupa, chegou bem próximo e efetuou o disparo. Se nada foi levado, latrocínio será descartado. Mas a polícia está fazendo o seu trabalho de investigação, para tentar entender também se esse homem tinha alguma desavença, se tinha passagens pela polícia, se algo teria acontecido fora do cotidiano ali, de uma pessoa que anda na linha, que trabalha, que paga seus impostos, que faz, toca a sua vida correto, né? Corretamente. A polícia vem fazendo o seu trabalho de investigação. Qualquer atualização sobre esse caso, nós voltamos a trazer aqui no Bora MS. Associação.